Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas subiu 13,1 pontos em novembro, atingindo 86,8 pontos. É o maior nível desde outubro de 2014. Em novembro, os consumidores avaliaram melhor tanto a situação atual quanto as perspectivas futuras. Foi inaugurado no Rio de Janeiro o Centro de Diagnóstico do Câncer de Próstata. A ideia é melhorar o sistema de detecção da doença para que os pacientes tenham maior chance de cura. O Centro de Diagnóstico do Câncer de Próstata vai atender pacientes do Sistema Único de Saúde. Com a indicação do urologista, será possível fazer a biópsia em um curto espaço de tempo, aumentando as chances de cura da doença. Algumas pesquisas dizem que um homem acima de 50 anos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, 50% deles não se submeteram a qualquer tipo de exame de próstata ou de diagnóstico a partir dos 50 anos. Isso é grave. Doente diagnosticado precocemente, e a gente diz precoce, quando tem um mínimo de lesão, tem a chance de 90% de cura. O contrário disso, se você deixa passar, esse aumento de câncer passa a ser 40% da chance de falecer dessa doença. Então nós temos um divisor de águas. A biópsia vem para coroar o diagnóstico precoce, que a gente sempre, insistentemente, está falando sobre isso. O câncer de próstata é um dos mais comuns entre os homens brasileiros, e o segundo que mais mata. São cerca de 14 mil mortes por ano no país. Com o novo centro, a ideia é reduzir o tempo de espera pela biópsia, e com um diferencial, sem dor para os pacientes. E esse centro diagnóstico vem e traz para nós o conceito da biópsia sem dor, em que nós teremos o auxílio da anestesiologia, e esse centro, além de fazer o diagnóstico e incentivar a questão do diagnóstico precoce do câncer de próstata, vai fazer com que todos esses pacientes tratados por nós, no início de seu tratamento, na descoberta de sua doença, comecem sem dor. Isso é um grande avanço para nós. De acordo com o Ministério da Saúde, em seis anos, os recursos para tratamentos oncológicos aumentaram em 47%. Nesse mesmo período, foram realizados mais de 26 milhões de procedimentos em radioterapia, quimioterapia, cirurgias oncológicas e exames preventivos de mamografia e papanicolau. O Sistema Único de Saúde oferece ainda oito tipos de medicamentos para o tratamento do câncer. O Ministro da Saúde participou da inauguração do novo Centro de Diagnóstico do Câncer de Próstata. Para Ricardo Barros, a ampliação de serviços como este marca uma mudança de paradigma do governo, que quer priorizar o usuário da rede pública de saúde. Serão 3.600 diagnósticos anualmente para iniciar o tratamento precocemente, para ter mais possibilidade de cura, para ter mais conforto para os pacientes. Portanto, faremos aqui, estamos suprindo aqui uma falha do sistema, que é a estrutura para câncer de diagnóstico de próstata, e que nós possamos, com essa estrutura, dar à população do Rio de Janeiro a segurança de poder iniciar o tratamento o quanto antes, e com isso, evidentemente, diminuir o risco de metástase e aumentar a possibilidade de cura. O ministro falou ainda sobre a central de regulação no Rio de Janeiro, que deve garantir mais agilidade e transparência no atendimento aos usuários do SUS, por meio de uma fila única. Ele também anunciou a renovação de contratos temporários para profissionais de hospitais federais do Estado. As condições de contratação são as mesmas, apenas a especialização das pessoas que serão contratadas será adequada à especialização dos hospitais federais, que agora têm uma visão de complementar a necessidade assistencial do Rio de Janeiro, Estado e Município, e, portanto, deverão ofertar aqueles serviços que a população precisa, onde há necessidade da oferta do serviço. Então, nós vamos especializar os hospitais e suprir pessoas para essa especialização, a partir de janeiro, com a renovação de 2 mil contratos. E em Brasília, a chegada de um novo aparelho de radioterapia vai aumentar o número de pacientes com câncer atendidos pelo Hospital Universitário da cidade. A partir de agora, mais pacientes com câncer vão poder fazer tratamento de radioterapia no Hospital Universitário de Brasília. A unidade ganhou um aparelho de radioterapia novinho e vai passar imediatamente dos atuais 45 para 65 atendimentos por dia. A meta é mais que dobrar a oferta do serviço, chegando a até 110 atendimentos por dia. Já temos um planejamento, esperamos ter em alguns anos 8 aparelhos funcionando, o que dará autossuficiência para a rede pública de saúde para a radioterapia. Ao todo, o Ministério da Saúde investiu mais de 4 milhões e 300 mil reais na compra da máquina e na construção do local que abriga o novo aparelho. O equipamento é um dos 100 previstos para serem entregues no plano de expansão do serviço de radioterapia. O que nós temos como missão é dar aos profissionais de saúde as melhores condições de instalações, equipamentos e insumos para que produzam saúde de qualidade. Portanto, este plano de expansão da radioterapia, que prevê 100 equipamentos como este em todo o país, esse é o quinto entregue, ele é objetivo estruturar o governo para cumprir a lei dos 60 dias que determina que toda pessoa diagnosticada com câncer tem que iniciar o tratamento de 60 dias. Dados do Ministério da Saúde mostram o aumento da oferta de radioterapia no Sistema Único de Saúde. Em 2010, foram realizados 8 milhões e 300 mil procedimentos no país. Já em 2016, esse número saltou para quase 10 milhões e meio, um crescimento de quase 26%. Existem vários projetos no Brasil estudando a questão de genoma, a questão de solução dos problemas que levam ao câncer ou corrigir esses problemas. O Pronom está investindo muito recurso nisso. Mas a questão é que precisamos ter a oportunidade de ofertar o serviço às pessoas. Isso está sendo feito, as pesquisas para melhorar os tratamentos de descansos são mundiais, muito dinheiro sendo investido nisso e o Brasil tem alguns projetos andando nessa direção. O Ministério da Saúde vai entregar 2 milhões e 600 mil kits de higiene bucal para cerca de 750 mil indígenas de todo o país. Foram investidos 4 milhões de reais na compra dos produtos. A distribuição dos materiais de higiene bucal busca garantir o acesso da população indígena aos produtos para higiene bucal e com isso reduzir o número de doenças. Os kits vêm com uma escova adulta ou infantil, creme e fio dental. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto